Fala galerinha no youtube, beleza? Dead Tube da Marana, trazendo mais um vídeo no canal, galera Então galera, deixa muito like nesse vídeo Hoje é esse vídeo aqui, assim, preta like Também não se esqueça, se inscreve no canal Quando chega aí a mil e duzentos inscritos, vai ser um perto Então hoje nosso canal chegou a mil e duzentos inscritos Então vamos agradecer por nossos mil e duzentos inscritos, beleza? Então hoje galera, é o último vídeo, meu, de 2019 Hoje é 31 de dezembro, mas são exatamente duas e meia da tarde, beleza? A última, a nossa live também, foi onde foi a última live nossa Eu vou voltar a fazer live agora, só no dia 2 de janeiro, beleza? Então vamos lá conferir lá Nossa, eu meio fácil não, porque se eu fazer hoje, só que nem a nossa live Vai ser no dia 2 de janeiro, então já que vai ser um perto de 2020 Então eu só quero dar um recadinho pra vocês Feliz dois mil, feliz dois mil e vinte pra todos vocês que dá live Que seja 2020 muito abençoado por Deus Que seja 2020, que vocês sejam todos monetizados Quem os canais aí que tiver, assiste o meu canal também Que vocês sejam todos monetizados Que seja um ano bom pra nós Um ano de vitórias, um ano de conquistas, um ano de glória Que nós podemos crescer muito nesse YouTube, beleza? Que 2020 tá se aproximando Então, nós estamos no dia 31 Então, eu só queria agradecer o ano de 2019 Consegui um bastante inscrito Consegui um bastante joinha Nós temos vídeo com mais, sem like Consegui bastante visualização Meu canal hoje tem 25 mil visualizações total Consegui fazer live Consegui pegar 15 pessoas ao vivo na live Então, eu só quero agradecer por esse ano de 2019 Que foi maravilhoso o nosso canal Não esqueci muito, muitos inscritos, beleza? Só pra começar Eu comecei um ano de 2019 com um ano de inscrito Oitento inscrito, comecei um ano de 2019 Em 1 de janeiro de 2019 tinha 80 inscritos Dia 15 de janeiro de 2019 consegui ser inscrito, beleza? Pra conferir o meu vídeo lá em Chico, beleza? Então, de 1 de janeiro de 2019 Até 31 de dezembro de 2019 Hoje tem 1.200 inscritos Foram mais de 1.000 Eu subi mais de 1.120 inscritos Subi, beleza? Então, olha aí como foi bom Nossas coisas A meta de like aumentou bastante Nós só temos vídeo meu aí com 120 likes Então, o ano de 2019 foi maravilhoso Eu agradeço vocês Consegui ganhar muitos amigos Então, feliz ano novo E pros meus inscritos Que ano que vem nós seja monetizado Em nome do Senhor Jesus Que todos os canais da live possam ser monetizado Beleza? Então, escolha joinha nesse vídeo aí Então, falou Oh, oh 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 oh